Fala galera, Cassiano de volta, tudo bom com vocês? E vamos aqui continuar onde a gente parou na nossa quest de... No nosso guia e nas nossas quests aqui pra terminar a Liurnia. A gente vai agora que matar um Death Bird. E depois vamos seguir todo esse caminho aqui, vamos lá pra dentro da Academia. Onde é que ele aparece? Aqui. Aparece aqui. E aí O que é isso? 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 Muerto. Nossa, deu trabalho, viu? Como deu trabalho Agora a gente vem aqui pro portão da academia Vamos atravessar Descansar E antes disso, deixa eu ver uma coisa aqui E aí Eu acho que agora dá Pega o orvalho aqui O TP pro portão principal da academia E aí E aí E aí E aí E a lanterninha Bora começar Nada Nada Nice Nossa Comitiva de recepção Vamos passar correndo E aí E virar A esquerda Pra acessar a graça E resetar os bichos Eles deixassem Eles deixassem, né E aí 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 Obrigado por me deixar sem mana, viu? Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Trava não Não trava Subir aqui nessa Pumba e pular E matar o bicho Cadê o cachorro? Monto É isso aqui Não 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 E aí e ele fala para sair aqui mata aqui mata do cavaleiro beleza e cadê a pedra de sombra 3 uma dourada falta uma pedra de sombra 3 smith stone 3 smith stone 3 cadê você e 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 bom e 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 vai ter um e bicho roxo e 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 poço da gravidade e aqui e pedra de frola sombra a 3 tem mais uma e eu não sei onde está como é que está lá no começo? vou voltar para ver que não é possível ali pedra de forja não era em 3, era em 4 agora eu não quero lutar com vocês subir ali no espécie de elevador aqui não é? elevador não é? não é? aqui mas é doir ativa tudo bem ai? caí aqui Mato esse cara aqui Pego o item, mato o outro E o outro Pego o outro item aqui Entra aqui e acessa a graça E agora Agora eu vou fazer a parte do sequestro Não vou fazer ali em cima não Fazer a parte do sequestro Primeiro Primeiro a parte de baixo Depois fazer a parte de cima Aqui quando passar um Pula E espera A gente vai descer E pular aqui Pra matar esse cara Não Não vou pra ali agora não Continuar Aqui A hora que Ver o negocinho que dá pra pular Pula Ali Pula ali Pula ali Correu, pulou e morreu Pula ali Pulei muito cedo Pulei muito cedo De novo Ah tá de brincadeira que ficou lá em cima Vai ficar lá Vai ficar lá Vai ficar lá Aqui Aqui é onde a gente vai subir Aqui é onde a gente vai subir Bem chatinhos Pronto Matou Pegou a cinza Pode voltar Vê se vai deixar eu te dar um backstab Vai Aí eu vou pegar as minhas almas ali Eu não lembro se eram muitas Eu não lembro se eram muitas Mas eu vou pegar Aqui Aqui Ele vai Dar a volta aqui Ah, era bastante E aí E aí a gente vai saltar na pedra Que tá aqui a nossa frente Não lá onde eu pulei da outra E aí Pronto Não, era lá mesmo Aqui era pra pegar a cinza Já pegamos a cinza Só descer E tomar um abraço desse bicho Teve Aff, pra você me sequestrar Vamos lá. Não quer me sequestrar. Vamos lá de novo. Vamos lá. Aí, mansão vulcânica. Aqui a gente vai pegar uns lutzinhos bons. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, vamos encerrar por aqui. Aqui eu vou... A gente vai pegar a graça. Vamos pegar o mapa aqui. Vamos fazer tudo aqui. Pegar uns itens aqui para a gente dar uns upgrade aí nos equipamentos que a gente vai precisar. Beleza, meus queridos? Então é isso. Gostou? Deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.